Uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Muito bom dia meu amigo do Agro, está começando agora mais uma edição do Norte Agro, edição de segunda-feira. Seja muito bem-vindo, é sempre muito bom estar na sua companhia. Vamos conferir os destaques de hoje. Olha só, chegou a estiagem aqui no estado do Tocantins, vamos conferir dicas de como enfrentar as ventanias. E hoje é dia também de conhecer o funcionamento do crédito rural. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no meu e no seu Norte Agro. Estamos começando mais um programa e a gente começa falando que ventaninha é comum aqui no estado nesta época do ano. E a população precisa lidar com os transtornos e até prejuízos que ela pode causar. Nosso time conversou com especialistas que vão dar para você a partir de agora dicas de como a gente passar da melhor forma a estiagem aqui no estado. A estação quente já começou no estado, trazendo consigo rajadas de vento que agora fazem parte do cotidiano do Tocantinense. De acordo com o professor Neto, o fenômeno é causado pelo grande volume de massa de ar quente e seca que se instala na região central do Brasil. Essa condição impede a entrada de umidade, favorecendo o predomínio do sol e provocando o deslocamento de grandes massas de ar. Tivemos regiões que a umidade relativa do ar ficou abaixo de 15%, o que é muito seco. E em decorrência dessa sazonalidade das condições atmosféricas nesta época do ano, também nós recebemos muitas rajadas de vento. Vento esse que é oriundo lá da costa brasileira e dá associação com outros fenômenos meteorológicos. Então, nessa época do ano, as rajadas de vento chegam a ser comuns nessa época do ano, principalmente na capital Palmas, com velocidades que ultrapassam os 60 km por hora. Uma ventania foi registrada na cidade de Araguatins, região do Bico do Papagaio. Por lá, o vento forte derrubou árvores e causou prejuízos a moradores. Como é que ficou aqui o telhado do compadrilho? Está do lado de fora aqui, em cima do outro barraco. Arrancou todo! Em dias como o de hoje, é difícil até se equilibrar em pé, com ventos chegando a 60 km por hora. A previsão é que esse tempo seco, com ventania, continue até a chegada da chuva, prevista para a segunda quinzena de outubro. Nessa temporada de ventos muito fortes, o que a gente passa para a população? Esses horários em que a ventania é mais forte, igual de manhãzinha, fique em casa, se tiver que sair, saia de uma forma segura, feche janelas, portas, porque você pode criar correntes de ar dentro de sua casa e ocasionar alguns acidentes domésticos. Começou a ventania muito forte, que você vê que alguns objetos podem ser movimentados por conta deste vento. Procure abrigo em algum local fechado para você se proteger e não correr nenhum risco. Enquanto esse grande sistema meteorológico atuar no Brasil Central, ele vai modular a intensidade com que essas rajadas de vento cheguem. Então, ora, o sistema vai estar muito mais forte e vai fazer com que haja um gradente de pressão, e esse gradente de pressão contribua para que os ventos se intensifiquem, e ora ele vai estar menos intenso e vai fazer com que as rajadas de vento sejam menores. Então, é da época do ano, é uma condição natural e característica do Brasil Central, em especial o estado de Tocantins. Tá aí, tempo seco, muita fumaça, muito vento, é muito importante redobrar os cuidados da saúde, não só nossa, né, do ser humano, mas também dos nossos animais, viu, não esquece não. E a gente muda de assunto, você está procurando a melhor oferta para comprar o seu zero quilômetro tecnológico, moderno e sofisticado. Aproveite agora mesmo as ofertas da Via Motors, Jeep e Ram. Os melhores carros do Brasil estão na Via Motors. Compre o seu Jeep e Ram, com taxa zero em até 36 vezes e tabela FIP no usado. Aventure-se com o Jeep Renegade a partir de 109.990, pronta entrega. Viva a força Ram com a Ram Page Diesel, a partir de 209.990 e a melhor avaliação do mercado. Garantimos a melhor negociação para produtor rural e CNPJ. Oferta, ofertas imbatíveis, Jeep e Ram, é na Via Motors Palmas e Araguaína. E para você, produtor rural, tem descontos e taxas a partir de zero. E a melhor, claro, avaliação do mercado. O Bloco Comercial está chegando, porque no próximo bloco a gente vai conversar com um especialista que vai falar para a gente mais sobre crédito rural. É rapidinho, não saia daí! Palmas avançou muito nos últimos anos, mas todo mundo sabe que ainda há muito por fazer. Quero ser prefeito para dar continuidade ao que está indo bem, mas principalmente para me comprometer com o que ainda precisa ser feito. Porque tudo tem um tempo certo para acontecer. Não dá para fazer tudo de uma vez. Uma casa se constrói primeiro com a fundação, depois as paredes, depois o teto. Você sabe que este é o caminho. Eu sou o Júnior Geo 45 e peço seu voto para o prefeito. O futuro chegou! Na Unopar Palmas Anianguera, Unidade Centro, você encontra as modalidades de ensino presencial, semipresencial e 100% online. Cursos de graduação, pós-graduação e técnicos. Agronomia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, biomedicina e nutrição. Bolsas com até 70% de desconto. Unopar Palmas Anianguera. Nós acreditamos em você. Avenida NS2, quadra 202 Sul Centro. Na nossa gestão, a prioridade será garantir creche de tempo integral, transporte coletivo de qualidade e passe livre. Saúde para todos com atendimento de exames especializados. Vamos priorizar a população e fazer de Palmas um lugar melhor para todos. Em especial para quem mais precisa. Vote Prefeita Lúcio Viana 50 e vote dos vereadores da Federação Pessoal Rente. Acesse o Portal Norte e olha, está de cara nova. Agora tem nova marca e nova versão na internet. Conteúdos multimídia, entrevistas inéditas. As principais agências nacionais e internacionais. As últimas notícias locais e regionais. Esporte, entretenimento e grandes eventos. Tem a Rádio Norte FM e toda a programação da TV Norte. Portal Norte.com.br. Mais que um portal, seu Norte. Está começando agora mais um DG de Prós. E hoje tem assunto importante por aqui no Norte Agro. Hoje vamos falar sobre o crédito rural, que é uma ferramenta essencial para impulsionar a atividade agropecuária. Fornecendo aí recursos financeiros para custear diversas operações, desde o plantio até a comercialização. Hoje nós vamos conversar com uma advogada, Andréa Tomaz. Ela é especialista em direito agrário e também agronegócio. Está aqui com a gente no Norte Agro pela primeira vez. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, olá telespectadores. Tudo bem? Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite para tratar de um assunto tão importante quanto esse que nós vamos falar, que é o crédito rural. Perfeito. Já dei uma introduçãozinha falando rapidamente o que é o crédito rural. Eu gostaria de perguntar para você agora, Andréa, qual que é a importância do crédito rural para o nosso produtor rural que está nos assistindo agora nesse momento? Bom, a importância do crédito rural, ele fomenta a economia do país e ele fomenta também, auxilia, impulsiona o agronegócio, que é uma das maiores economias, a terceira maior economia do nosso país hoje é o agronegócio. Bom, existem vários tipos de crédito rural. Um deles é o de fomento, de investimento, comercialização. E para que servem esses créditos? O crédito, na verdade, é o empréstimo que o produtor rural faz para investir na sua indústria agrícola. O mais famoso, o mais conhecido que nós temos aí é o Plano Safra. O Plano Safra é o impulsionamento do governo que disponibiliza dinheiro para os bancos, para os produtores rurais pedirem empréstimos para o investimento das suas lavouras. O produtor rural que quiser ter acesso a esse crédito, quais são os requisitos necessários para ele obter esse valor? Bom, os produtores rurais, ele tem que estar com a sua propriedade totalmente regulada para conseguir empréstimo bancário. Dentre as documentações necessárias, a propriedade rural tem que ter um CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem que ter o ITR, tem que estar regulado a sua propriedade, a regularização fundiária, tem que estar com seus colaboradores também em dia, que a partir disso o banco que vai fornecer o crédito, ele vai avaliar todas essas questões para fornecer o crédito. Por quê? Porque o banco, ele também vai fiscalizar esse empréstimo que fez para o produtor rural. Agora, falando um pouco sobre o pequeno produtor rural, existe um plano chamado Pronaf. O Pronaf, ele beneficia o pequeno produtor rural com uma renda bruta máxima de 500 mil reais. Então, o produtor de agricultura familiar, o pequeno produtor rural, que se encaixa no Pronaf, também pode conseguir empréstimo nessas situações. Trazendo aqui para o nosso âmbito, André, a gente tem muitos telespectadores, pessoas que assistem aqui o nosso programa, que vendem o leite ali na feirinha, que levam a galinha para vender também, tem a sua cabrinha lá na sua chácara. Esse produtor, ele tem acesso ao Pronaf. Exatamente. Então, esse produtor tem que ter uma renda de 500, foi até 500... A renda bruta, até 500 mil reais. E a taxa de juros, como é que fica nesse caso? A taxa de juros varia entre 5% a 10% dos juros ao ano. Você tocou num assunto muito importante, porque o que tem acontecido? A agricultura, ela sofre bastante variações, principalmente com relação à parte climática, né? Então, assim, quando se pede empréstimo do banco, crédito bancário, é baseado no manual de crédito rural, né? E lá tem as especificações, por exemplo, no caso de estiagem. A gente, inclusive, está vivendo agora aqui no Estado, né? Exatamente, seca. O que que acontece? O produtor rural, ele pega um crédito rural, não conseguiu cobrir o crédito rural, o que que ele faz? O que que acontece? Infelizmente, tem acontecido bastante. É aquela chamada Operação Mata-Mata. O banco, ele oferece um novo empréstimo para o produtor rural, sendo que o produtor rural, ele tem direito ao alongamento daquela dívida rural, com o mesmo valor dos juros do contrato inicialmente acordado. Então, isso aí é muito importante o produtor rural saber, e também a importância do produtor rural ter um bom respaldo jurídico, ter uma boa assessoria jurídica, um bom advogado para acompanhar nessas questões. Eu conheci um produtor rural que aconteceu exatamente isso com ele. Ele perdeu a lavoura dele de soja, e aí o banco não fez o alongamento da dívida dele, e ele meio que compeliu ele, que ele não tinha conhecimento, a fazer um novo contrato. Aí aumenta os juros, isso aí é prejudicial para ele e prejudicial também para o fomento da agricultura. Outra coisa que o produtor rural tem que estar atento com o tipo de financiamento que ele vai fazer é de quê? Por exemplo, custeio, custeio para determinada especificação, comercialização para outra determinada especificação, maquinários, plantação, alimentação. Tem que estar também atento a todas essas questões. E como é que funciona esse processo de análise? Ele demora muito também? Não, não demora. Se for aprovado todos os documentos, é liberado o dinheiro para o produtor rural iniciar a sua safra aí. Inclusive, a plantação de soja, a safra soja 2024-2025, já iniciou no mês de julho e vai até setembro. E você está em busca das melhores ferramentas e materiais para os seus projetos? Lá na Ferpã você encontra tudo o que precisa. Alô, meu amigo do agro, mecânico, serralheiro e marceneiro. A Ferpã Palmas tem tudo o que você precisa para o seu trabalho render mais. As melhores marcas, Steel, ferramentas Bosch, Sata, Toiama e muito mais. Venha para a Ferpã na quadra 104 Sul, Rua SE7, no Plano Diretor Sul. O telefone está aparecendo agora aí na sua tela, é o 2111-3600. Você pode acessar o site e acompanhar e conhecer as ofertas que só a Ferpã tem para você. E por hoje é só, pessoal. Amanhã, terça-feira, eu estou de volta, se Deus permitir. Não esquece, não, se você perdeu alguma parte importante do nosso programa de hoje, acesse aí o YouTube da TV Norte Tocantins e conheça o programa Norte Agro. Acompanhe todas as edições anteriores e você pode conferir todos os dias por lá a nossa programação. Beijo grande e até a próxima.